Letras de Teófone de Palácio Filho e Lúdica Guerra 3 Irmão Péu na máquina comentando a canção do Romualdense de Montamento Montanhando o nosso Brasil Levarei minha fé, minha cruzão Juntos a mim e estará o meu vencim Ao que fundiu a mar e feitos Adapitado com ele e a ti Eu sinto que sou parte dela E que ela sou parte de mim O meu grito de guerra é montanha Montanha, montanha é forte com você Eu tenho que me convocar Eu tenho que me aprecer Descalando a caninha de guerra Eu tenho que me aprecer 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 A CIDADE NO BRASIL